Eu não Eu não Eu não Sou um pecador, muito menos fingidor Venho com força que não guardo rancor Eu não Sou um pecador, muito menos fingidor Venho com força que não guardo rancor Estas são as minhas confidências Sem aparências, sem influências Sem arcar com as minhas consequências Divergências, faço delas experiências Ausências são o maior motivo das minhas carências Relato que me vai na mente, não quero ficar de mente Exteriorizo no papel o que muita gente sente O que muita gente pensa, mas no fundo até consente Este é o pensamento que a minha mente reflete Sinto os batimentos, escondo sentimentos Acontecimentos na minha vida que me deixaram sem movimentos Mas eu não me lamento, procuro o meu sustento E em cada momento eu aumento o conhecimento Fieis por lá do vento Mas sei que estou a tempo de correr atrás do tempo E ser eu a 100% Por vezes sinto que estou escuro por dentro Mas fico atento ao sentimento em cada movimento Arrependimento, também já o tive Só não o sento, quem também não vive Confesso que já estive entre a espada e a parede A ser julgado por fazer parte de uma rede Eu não sou um pecador, muito menos vigidor Venho com força que não guardo o rancor Eu não sou um pecador, muito menos vigidor Venho com força que não guardo o rancor Tento ser bom cidadão, mas juntei-me com um pelotão Onde o respeito termina e faz a taxão ganha-pão Sem travão, a tropa aumentava a pulsação É real o que eu te conto, nada é farsa, nada é ficção Tanta guita espalhada no meu quarto Era tão fácil eu afastar-me de um pau Que sonhava ter vida à Lorde Champanho, putas de um barco Enquanto as gaitadelas que houveram não me deram saco Sob a merda Voltei a pisar nela, mas foi por um triz Até ser investigado e presente ao juiz Jornais declaravam culpada, coisas que eu não fiz Atitude da merda não coopera, não foi o que eu quis E a minha vida vira, meu advogado tira O resto das poupanças que a minha cota não vira Minha sentença foi lida enquanto o meu corpo tramia Condenado a três anos, mas de suspensão divina A minha mãe chorava, um choro de alegria No fundo magoada por aquilo que via Só eu sei o que sentia, um aperto em demacia Quando a merda bate à porta, tu pensa mudar o dia Sou um pecador, muito menos fingidor Venho confusar que não guardo o rancor Eu não Sou um pecador, muito menos fingidor Venho confusar que não guardo o rancor Eu não Sou um pecador, muito menos fingidor Venho confusar que não guardo o rancor Eu não Sou um pecador, muito menos fingidor Venho confusar que não guardo o rancor